Olá galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 1º de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra matéria. Dentro da matéria tem o vídeo, bom, como é de uma afiliada da Globo, eu não posso passar, mas vou passar o áudio pra vocês, tá? Mais uma, gente, contra a família brasileira e contra as nossas crianças e adolescentes. Aguenta aí! Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar uma forcinha pra gente, colaborar, ser um apoiador, Gente, na descrição do vídeo você vai encontrar uma maneira de estar nos ajudando com qualquer valor, quem puder e quiser, é claro, gente. A gente agradece que tem nos ajudado, tá certo? Pessoal, nós tivemos a Dança da Verdinha, né, uns dias atrás com a Ludmilla, lá no programa da Fátima Bernardes, isso deu nó danado. Depois tivemos aquela matéria da Glória Maria, dando uma tragada, né, no cachimbo da paz, com maconha, lá numa visita que ela foi fazer lá na Jamaica. Isso tudo, isso foi no jornal da, jornal Globo Repórter. Bom, agora nós temos mais uma bem interessante. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta o sininho das notificações. E não esquece, gente, a nossa campanha para ajudar a registrar o Aliança pelo Brasil. Você vai na descrição do vídeo, vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br, vai entrar, vai preencher tudo bonitinho, imprime a ficha, corre no cartório de notas, reconhece, afirma, assina, pega o título de eleitor, corre no cartório eleitoral ou pode ir nos correios para enviar, tanto faz. E se for nos correios, claro, não esquece de pegar o código de rastreio. Quem puder mandar pelo Sedex 10, o Sedex melhor ainda, mas garantir que chega mais rápido. Vamos lá, gente, olha só. Se liga nessa aqui da afiliada da Globo. Música com referência a Cracudo encerra jornal de afiliada da Globo. É isso que vocês estão ouvindo. Um programa que deveria ter o objetivo de informar, trazer notícias, mostrar os acontecimentos do dia, enfim, deixar a pessoa mais conhecedora do que está acontecendo. Resolveu incrementar e colocar uma música falando sobre... com o título Cracudo. Vamos à matéria? Já não bastou a música com Apologia Maconha de Ludmilla, cantada ao vivo no programa Encontro de Fátima Bernardes, em horário em que crianças estavam assistindo. A novidade agora é em uma afiliada da emissora TV Sergipe, No encerramento de um tradicional jornal regional da TV Sergipe, uma canção inusitada foi interpretada por um jovem cantor chamado Caiozinho. O programa se chama CTV, né? C-E-T-V. Tipo SPTV, BRTV, RJTV, ALTV e blá blá blá. Que é o jornal... é aquele jornal local, né? De cada estado. Foi ao ar nesta quinta-feira, 30, no horário do almoço. Não foi nem no horário daquele que vai às sete e pouco, né? Foi logo cedo isso. Bom, a letra da música é de gosto, no mínimo, duvidoso. E o que mais surpreende é a Rede Globo permitir esse tipo de referência ao mundo das drogas. Inclusive, a apresentadora do programa parece gostar da letra, pois dança junto com a canção. A letra em questão tem as seguintes frases. Ó só. Se eu virar cracudo, eu fumo seu coração de pedra. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. A canção se chama Cracudo e pertence ao cantor Thierry. Acho que é isso. A letra da música faz menção ao consumo de craque de forma pejorativa e vergonhosa. Um péssimo gosto. Vamos aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Aí o cara mandou no Twitter aqui, né? E ele colocou assim, ó. Como é que é? Tipo, uma pergunta assim. Tipo, como é que é o negócio? Você tá passando isso aí? Como é que é esse negócio que você tá passando aí no jornal? Agora vamos aqui à matéria. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. O pessoal do grupo, do YouTube, no WhatsApp é fogo, gente. Isso é matéria. Isso é matéria chegando. O povo fica mandando um monte aí. Vamos lá? Ó. Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Não, gente. Eu pergunto pra você. Isso é conteúdo pra você estar passando na televisão? Não, vamos ser sinceros, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ser honestos. Isso é conteúdo pra você estar passando numa televisão, num programa de jornal, ao meio-dia? Eu acho que esse é um conteúdo que não se passa horário nenhum na televisão. Houve um tempo, houve um tempo, em que esse tipo de conteúdo era proibido na televisão. Em respeito às famílias, à moral, à ética. Hoje não. Sabe o que vai acontecer daqui uns dias? Olha o que vai acontecer daqui uns dias. Daqui uns dias as novelas, presta atenção nisso. Daqui uns dias as novelas vão estar tendo sexo explícito. Só tá faltando isso agora. Bom, quase isso, né? Porque o que tem de mulher pelada nas novelas não tá escrito. Só não mostra o bicho no outro bicho. Mais que os dois enganchados lá, mostra. Né? Só tá faltando agora mostrar tudo literalmente de... Sabe? Eu não entendo não, gente. Onde é que a Globo vai parar com esse tipo de conteúdo? Ah, mas é uma afiliada. Não importa, gente. A afiliada, ela obedece critérios da Rede Globo. E um dos critérios devia ser o respeito à família. O cara fala, se o vício não matar, a saudade mata. Antigamente o amor era relacionado a outras coisas. Agora, a crack... É brincadeira, né, gente? Eu já vi de tudo nessa vida, mas sei não. Parece que cada dia que passa inventam mais um pouquinho de alguma coisa pra atacar a família brasileira. A Rede Globo tá se superando. A Rede Globo tá literalmente superando, né? É incrível como essa emissora, ela... Ela comprou essa ideia de... Apresentar um conteúdo imoral às pessoas. Né? Às famílias. Cara, meio-dia isso passa. Agora, você imagina, você senta ali com a sua filha, você senta com o seu filho, né? De repente você tem um filho ou a pessoa que tá assistindo, você mesmo talvez é um ex-viciado, né? Ou tá em recuperação, tá saindo, né? De repente você tá tentando se livrar do vício. Aí você ouve uma música dessa. Primeira coisa que desperta em você é o desejo de voltar a usar o tal... Enfim, o que você... Né? Seja lá crack, maconha, qualquer coisa. Quer dizer, é incrível, gente. Como parece que há uma tentativa de levar as pessoas a... Vamos dizer assim, a ter uma aceitação pelas drogas de forma, assim, mais tranquila. É como se eles quisessem que as pessoas olhassem... Não, não é nada demais, não. Até eu vou dar uma tragadinha, uma cheiradinha, sei lá. Crack, acho que é pedra, né? Crack, ele... Como é que faz? Crack, acho que cheira, né? Não, é aquele pozinho que cheira, né? Acho que é isso. Enfim. A questão, gente, é que infelizmente... A... A nossa ética moral tá sendo deturpada pela Rede Globo. Aos pouquinhos ela tá infiltrando dentro dos nossos lares. Eu mesmo não tenho mais aqui Globo, graças a Deus, há muito tempo. Não assisto mais essa porcaria, nem quero saber disso. Gostava de assistir o futebol e o jornal. O jornal tornou-se um lixo. E o futebol parece comprado, então... Não tem mais pra que eu assistir aquilo ali. Não dou mais audiência à Globo. Gostava dos filmes, né? Aí veio a Netflix, deu aquele nó danado do Porta dos Fundos. Cancelei a Netflix. Achei um programinha de streaming muito bom. Que eu ponho no celular. Jogo pra televisão. E assisto do mesmo jeitinho. E de graça ainda. Então, cara, foi até bom. Foi até bom. Tem a mesma coisa que eu tinha lá no... No, no, no... No coisa. Só que a televisão sua, ela precisa ter um... Uma opçãozinha que você joga. Não é o espelhamento, gente. É uma opção de transmissão. Que você pode até desligar o celular e jogar ele pro lado. Que não importa. Ele desconecta. Mas o que tá passando continua passando lá. mas tá aí gente, é a Globo mais uma vez mostrando qual o intuito dela eu confesso a vocês que até um certo tempo eu criticava, mas não achava que o Bolsonaro deveria cancelar a concessão mas hoje eu acho que a Globo tem que ter essa concessão cancelada, a minha opinião porque alguém pensa mas se ela mudar daqui pra lá bom gente, ela pode até mudar mas eu não acredito não, ela pode mudar na intenção de conseguir ganhar atenção do público e depois renovar a concessão uma vez renovada ela volta pra sacanagem de novo do mesmo jeitinho, tá aí gente, canal Brasil Notícias vocês ouviram a música se o cara virar cracudo vai cheirar no coração de pedra se virar manguaça vai não sei o que de cachaça, enfim já pensou você mulher o cara chega pra cantar pra você uma música dessa pra dizer que te ama pra dizer que te ama ele tem que usar as drogas como motivação inspiracional pra dizer que ele ama é incrível gente o romantismo literalmente desse povo virou uma droga canal Brasil Notícias cara, é fogo não inacreditável isso meu irmão não é incrível não é incrível mas... mas...